Em certa ocasião, o abençoado estava em Sávade, no bosque de Jeta, no parque de Anata Pindica. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma. Bicos, venerável Senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte, existem quatro tipos de nuvens carregadas de chuvas, quais quatro? Aquela que troveja, porém não chove, aquela que chove, porém não troveja, aquela que não troveja nem chove, e aquela que troveja e chove. Esses são os quatro tipos de nuvens carregadas de chuvas. Da mesma forma, existem quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo, que se assemelham às nuvens carregadas de chuvas. Quais quatro? Aquela que troveja, porém não chove, aquela que chove, porém não troveja, aquela que não troveja nem chove, e aquela que troveja e chove. E como é o tipo de pessoa que troveja, porém não chove, é o caso em que alguém é um orador, não um realizador. Esse é o tipo de pessoa que troveja, mas não chove. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que troveja, mas não chove. E como é o tipo de pessoa que trove, porém não troveja, é o caso em que alguém é um realizador, não é um orador. Esse é o tipo de pessoa que chove, porém não troveja. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que chove, porém não troveja. E como é o tipo de pessoa que não troveja nem chove. É o caso em que alguém é um orador, nem um realizador. Esse é o tipo de pessoa que não troveja nem chove. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que não troveja nem chove. E como é o tipo de pessoa que troveja e chove. É o caso em que alguém é um orador e é um realizador. Esse é o tipo de pessoa que troveja e chove. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que troveja e chove. Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo.